Que casinha top! Na onde que vocês vão? Não parece estranho, hein? Quem tá aí dentro? Toc, toc! Também vai entrar nessa casinha. Pode? Pode, meu irmão! Vamos entrar! Entre, entre, Pede essa casinha! Qua léo! Não! Vou pegar a bola! A bola! Ai! Papai, léo! Não, 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 não! O que você está fazendo? Ai! O que você está fazendo? O que foi? O que foi? Rafael! Ah, eu consigo sair daqui. Ah, eu vou sair. Vou entrar com ele, vou entrar com ele. Não, não caixa a presa aqui não. Ai. Não. Eu tô sem ar. Isso é doido, né? Ah, é verdade. E é isso aí, nós vamos fazer vida real. Vida real, calma, calma. Se os outros já tiverem visto isso, deixa like. E dá valor. Ai, ai. Falhou pra eu.